A CIDADE NO BRASIL 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 A CALE Eu não sei, eu vou voltar para o canal. Gente, eu vou voltar. Eu vou voltar para o canal. Eu não sei quem é, eu não sei. Eu vou voltar para o canal. Eu vou voltar para o canal. E tem que ficar muito feliz. A gente não vai parar. Eu vou colocar a paz. Obrigado. 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 Obrigado.